Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho do nada, o sangue, a matéria à carne, torna-se no prazer fútil do medo de nunca mais ser amada. Liberdade, oh tu que tesgueiras de mim, onde estás tu no meio desta hipócrita sociedade? Sim, porque nos queixamos e dizemos e talvez já palremos no meio da nossa imoralidade. Vamos preconizar a tudo uma morte lenta e continuar em contramão, quando somos nós que descontrolamos a situação, Chico, período menstruação, Chico, vem pôr a mesa, não que isso é de mulher, o quê? Mulher não é uma máquina, não é um trabalho, mulher não é uma função, mulher é máxima, é espiritual, é hormonal, mulher a criação é a luz, mulher não é ser criada, não é ser desigual, mulher não é ser um animal. E Chico, talvez no dia em que te transformares no objeto com que andas sempre na mão, acrescente implante agora aparentemente vital, para o qual olhamos ali asfixiantemente encurvados, hipnotizados, encandeados, mas sem termos noção, talvez nesse dia em que te transformes intrinsecamente em máquina, coisa, talvez aí já seja moralmente correto levar-te a uma secular escravidão. Muito boa noite, quero pedir uma enorme salva de palmas para a Madalena Medenses. A Madalena é uma das semifinalistas deste concurso, o concurso Voz, o Poder da Palavra, um concurso de eloquência e oratória, e teve a amabilidade de nos presentear com o poema sacrifício. Bom dia, boa noite, sejam bem-vindos ao concurso Voz, o Poder da Palavra. O meu nome é Pedro Freitas e vou ser o vosso host desta noite. E quero começar por dar um pequeno panorama geral do que foi isto, o concurso Voz, o Poder da Palavra. Os nossos oito finalistas passaram por uma, digamos, enorme pressão durante este último mês e meio. Tiveram cerca de seis workshops, escreveram mais coisa menos coisa como quatro textos originais, tudo para nos presentear com aquilo que nós vamos todos ver aqui hoje. E, bem, os workshops foram dados por Cláudio Clemente, de escrita criativa, o Surscratch, de slam e spoken word, André Gago, na dicção, Miguel Sopas, na expressão cénica, Paula Cortes, no desenvolvimento pessoal e João Pim, em técnicas de comunicação. Todos estes workshops foram pensados e idealizados para os munir de ferramentas, não só para este concurso e não só para o prémio do vencedor, mas para os munir de ferramentas para se poderem atirar à vida com a maior garra com que conseguirem. Porque não existe nada mais mortífero do que alguém que saiba escrever e falar. E, por isso, estes nossos oito finalistas estão de parabéns. Parabéns. Obrigado. Quero também apresentar o nosso júri desta noite, connosco temos o professor e poeta Fernando Pinto Amaral, uma enorme salva de palmas. O ator de voz e diretor de castings, José Jorge Duarte. E a jornalista e realizadora, Cristina Catarina Neves. Foi de propósito, Catarina. Bem, e sem mais demoras, vamos dar início a este concurso com a nossa primeira finalista, Rita Reis. O palco é teu. Eu carreguei. Ah, agora já está. Ok. Isto está a ver da aula. Não é que isso me dá. Não é que isso me dá. É pelo pensamento que me guio. É pelo pensamento que procuro. Mas será que tenho saída deste buraco tão obscuro? Eu pergunto. Sair sem entrar. Como saio dos meus pensamentos, aqueles que me rodearam sem eu notar. Aqueles que me prenderam sem eu entrar. Por muito mutim que eu fizesse, por muita revolta que eu tivesse, eles ignoravam a minha prece. Por mais que eu suplicasse, não havia quem me achasse no meio de toda a confusão. Eu já não sabia o que sentia. Tudo aquilo me consumia. Por baixo de uma tristeza constante, mil pensamentos se criavam. E uma crítica a uma mera situação na minha cabeça se formava. Antes que pudesse dar conta, tinha nas mãos o coração. Precisei de o acomodar com medo de desistir de algo que me estava a sufocar. Sem poder fugir deles, sem poder fugir de mim. Eu já só queria sair dali. Sair do meu próprio corpo. Mas tudo me fazia pensar e pensar e pensar e pensar. Obrigada. Obrigado, Rita. E seguimos com o nosso segundo finalista, Luís Nunes, senhoras e senhores. Obrigada, Luís Nunes, senhoras e senhores. Yo, is this working? Okay. Okay. Desculpa. É o hábito. Okay. Perdoe. Onde estou? Alguém me diga. Eu estou perdido. Eu estava bem, mas eu agora já só vivo. E por mais que tente, já nada posso mudar. Desde o sucedido que desesperadamente procuro por um motivo. Eu fui sincera. Eu fui eu mesmo. Porque eu não me escondo. Mas parece que para vocês nunca é suficiente. Dizem de peito cheio e cabeça erguida que eu sou livre de agir. Mas... Tu cancelaste-me. Tu, eu lembro-me de ti. Tu cancelaste-me. E tu, proveniente do útero da inveja, que me odeias e reprimes por não recear ter opiniões. Perdoai-os. E perdoai-me a mim também. Pois sou feito de carne mole e alma fraca. E... No final das contas, já nada posso mudar. Certo? Onde estou? Que me digam. Eu estou perdido, porra. Quem decide, eu já não sei, eu já sou vivo. De decisão tomada, não há como voltar atrás. Tu cancelaste. Tu cancelaste. E eu... Eu cancelei-me. Obrigado. Muito obrigado, Luís. E seguimos em frente com a nossa terceira finalista, Sara Napoleão. O palco é teu. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Antes de começar, eu queria dizer que vou falar sobre um tema polémico e, portanto, se mais uma vez incomodar alguém, peço imensa desculpa. E vou começar. A palavra sexo, do latim secar, quer dizer partir, dividir, cortar. O que esta etimologia especificamente nos quer dizer é que a palavra sexo transporta consigo a marca da divisão, do corte, uma vez que a população é dividida entre homens e mulheres. Será que o aprisionamento da nossa atenção em relação ao fenómeno, pensamentos, desejos e ações que se incluem na esfera sexual se resume apenas à biologia, motivada pelos nossos genes egoístas, eles próprios impulsionados por um desejo de sobrevivência? Ou será que colocamos uma outra carga e significado? Porque se tornou o sexo algo central na nossa existência? Que ocultismos e sombras existem na nossa procura pelo mesmo? Será que procuramos no sexo ser livres de algo e assim conhecer uma outra libertação? Penso que tudo se resuma a algo simples, embora o problema que aqui apresento seja complexo. Todas estas manifestações de atos e pensamentos individuais, assim como os anúncios, a indústria do entretenimento que compõem o cinema, revistas, redes sociais, que fazem parte e envolvem o ambiente social, demonstram algo. Que o sexo é a escapadela mais elevada, no sentido em que nos refugiamos, no sexo conhecemos e nos foi condicionado para encontrarmos a liberdade que desejamos. No sexo somos livres de nós, do mundo, do outro, da dor, da preocupação. Somos livres especialmente do conflito. Este conflito não abrange apenas o que se verifica na esfera interior, com todos os seus antagonismos, guerras e sentidos contraditórios, mas em todos os níveis da existência, desde o campo económico, social ou religioso. Utilizar o sexo como mecanismo para ser livre do barulho e conflito da existência dos pensamentos não irá resultar. A procura do prazer do esquecimento do eu apenas aumentará mais o vazio, porque a verdade é que o prazer deste esquecimento não é perpétuo, mas antes um vórtex de desejo obsessivo, uma necessidade que apenas aumenta mais e mais até à ilusão se autocontenar. Neste buraco para onde caminhamos, destruímos o potencial para entender e nesse entendimento ser livre. Se no escuro desejarmos caminhar, caímos num poço de apego pelas exterioridades que me oferecem, o que penso que me irá fazer gostar de viver escravo sob o domínio das leis deste universo. Esconder atrás do imediato impede a compreensão da fragmentação como ovação. Para de termos poder na nossa existência, temos de entender porque fazemos o que fazemos e não utilizar determinados meios para aliviar outras carências internas. Criámos isto tudo. Toda esta sociedade complexa, toda esta cultura e religião. E para quê? Para no final queremos ser livres disto tudo pelo ato mais primário da animalidade. Criámos este ciclo na nossa existência, o ciclo da constante oscilação entre o que somos com a forma como esse ser existe e a libertação total do peso que isso significa. A única chance de ser feliz e talvez mais importante que isso livre é através da tomada de consciência de tudo em que o nosso eu está envolvido. Obrigada. Obrigada. Eu vou ser sincero, sinto-me sempre amado e ouvir falar depois da Sara. Obrigado, Sara. E bem, e seguimos com a nossa quarta finalista, Rita. Rita Lavado, senhoras e senhores. Obrigada. Obrigada. Este que dá a ser pequenina. Pode ser um pouco triste o que vou aqui falar. Pode até ser difícil de compreender. Pode ser muito para assimilar ou até pensar. Mas, afinal, são só factos, é ouvir e lidar. Sei que por mais que fale vai entrar por um ouvido e sair por outro, mas mesmo assim vou dizer com todo o meu fogo. Espiritualidade e maioria dos sistemas de crença só estão lá para racionalizar uma existência sem sentido. Astrologia nunca deveria ser uma desculpa para o facto de provavelmente precisares de terapia. Não, não é só o encarneiro, são os seus problemas de apego não resolvidos. Monogamia não é inerentemente humana, é só uma preferência pessoal, construída por condições e sistemas, tradições, inventadas por homens para possuir todas as mulheres. Sociedade deu-nos esta mentalidade confusa. E as corporações inventaram a família nuclear. Podemos concordar que precisamos de abolir a ideia de que mulheres com mais de 60 anos e não mães, não trabalhadoras, não esposas e não contratadas têm menos valor para a sociedade. É uma atuarda do século XVII. Se não te encaixasses nestas categorias, eras mandado para um convento de freiras. E mais provável que acabasses nas ruas. Se tu estás a ter um problema com alguém, provavelmente o problema és tu. Devia ser obriatória a terapia e de graça. Porque, afinal, todos temos trabalho pessoal para fazer. Pessoas adoram odiar os políticos, mas não fazem a sua voz contestar e pesquisar a visão do partido. Amamos odiar aqueles que guiam o sistema. Mas quando o verdadeiro problema de alguns é o capitalismo. Mas nós como construímos o sistema, nós apoiamos a tendência. Então tu, tu sabes que isto não vai acabar. A humanidade tem algumas explicações para fazer porque... Fogo. Nós somos o melhor amigo tóxico do mundo. É isso. Obrigado. 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 Obrigado, Rita. E de seguida temos mais um momento trazido por um dos nossos semifinalistas convidados, que infelizmente não passou à final, mas para quem pisar um palco, dizer um texto, performar um poema é mais importante do que qualquer posição numa qualquer tabela. André Pereira, senhoras e senhores. André. Aplausos Ok, acho que sim. Recordo-me pensar o mundo como perfeito. Cor de rosa. Era evidente. O preto era escondido. E já tinha um futuro pré-concebido. Todo feito de qualidades. Sem a mácula de um defeito. E agora conheço. Conheço o sabor a medo das pequenas crianças. Atormentadas na escola por serem altas, baixas, gordas, magras. Às vezes, só mesmo por serem. E agora sei. Sei o tom das ameaças, humilhações, intimidações. O tom das palavras atacarem corações como balas. O tom do desespero e do... Não quer viver? Agora vejo. Vejo mulheres a serem tocadas. Sem permissão. A serem subiadas. Sem nenhum senão. A serem assiadas. E os pessoais a responderem. Por que não? Agora olho à minha volta. E encontro mulheres a disfarçarem olhos negros. Como se a maquilhagem escondesse a verdade dos seus roxos. Mulheres a desear o pensamento à dolorosa realidade. Agora sinto. Sinto o cheiro do sangue derramado dos corpos estendidos, escondidos por enormes lenços brancos, que não são o estandarte da paz, mas o grito da insurreição. E agora que conheço o medo das pequenas crianças, penso. Ainda bem que somos pessoas diferentes. Mudemos para um mundo sem discriminação, onde as crianças possam crescer sem sofrimento e preocupação. Agora que saiu o tom das ameaças, enfrente-se em medo o tom das palavras. Luto para que homens, mulheres e crianças também as enfrentem. Luto por um mundo sem ofensas. E agora que vejo o toque sem permissão, ergo-me e indignado a questiono se não têm mais onde pôr a mão. Se não podem parar antes mesmo de ser necessário dizer não. E agora que olho à minha volta, denuncio homens que maltratam mulheres, que as fazem ter medo na sua própria casa. Homens cheios de preconceito, que as mulheres não se não a suspeito. E agora que sinto o cheiro do sangue derramado, impotente, simplesmente choro. Uma grande salva de palmas para o André, se a gente vai. E seguimos com os nossos finalistas. A nossa quinta finalista é a Lara Franco. Lara. Como será a Europa que é falsa, que expõe a crise, afirma a revolta e nada faz? Como será a Europa que é cínica, que exige condições dignas, fim à fome, fim à exploração? Que não tolera a violação, mas a financia? Como será? Como será a Europa que é indiferente, que observa a destruição, a condena e quem é causa? Que finge o pranto, mas lucra com as ruínas? Como? Como será a Europa que é usurpadora, que foi ceia da indústria e dela agora se afasta? Como será a Europa que é inalcançável, que é feita de promessas e medidas faladas, que é um oásis a todos os lados, vedado? Como será? Como será a Europa que é ilusória, que é a esperança daqueles que sofrem e as grades dos poucos que vivem para alcançar? Como? Como será a Europa que é altiva, que de cima olha o resto do mundo e o julga por erros que ela mesma, a outrora, cometeu? Que os despreza pela miséria e pela pobreza, enquanto ela despreza os seus? Como será? Como será a Europa que é fragmentada, onde procura a união mantendo a individualidade? Onde os outros procuram apoio, enquanto servem benefícios próprios? Como? Como será a Europa que é ausente, onde quem luta pelo futuro são os jovens, mas quem o guarda age indiferente? Como? Como será a Europa que tu não verás, mas eu, teus filhos, teus netos, teremos que vivenciar, teremos que lidar com as consequências? Por isso, quase sinto receio de perguntar, como será? E seguimos com a Ana Doreiro. Ana, o placa é teu. Família é um conceito abrangente, mas nós afirmamos firmemente que família é quem cuida da gente e de quem a gente cuida até ao fim. No dia em que a gente se faz gente, temos uma pressa urgente e choramos para que de repente apareça para cuidar do nosso choro carente, a gente que a gente até então não viu, mas que agora sente. No dia em que a gente deixa de ser gente, lágrimas correm amargamente e a saudade aperta certamente nos corações daquela gente, que recorda a gente que já não vê, mas que ainda sente. E dizem que a família não se escolhe, no entanto, quanto a isso eu estou reticente. Talvez Deus deu a escolher a gente, mas como a gente ainda era gente e como quem cala consente, a última palavra foi a do homem no presente. Camões diria que o amor é um contentamento descontente, mas ela acha erradamente que esse amor platónico e ardente é o necessário e o suficiente para a vida da gente. Mas só o amor da nossa gente é que nos preenche completamente. Platão diria, só sei que nada sei. Há que discordo novamente. Pois eu também sei o amor que tenho pela minha gente e a dor que fica quando mais ninguém o sente. E o que vagueia nesta mente só sabe a minha gente e só ela tem a patente deste coração que não mente. A nossa exigente sabe os traços da gente. O mau feitiço que já nem se esconde instantemente e os hábitos e rotinas que se repetem ciclicamente e soam como uma novidade nunca indiferente. Esporadicamente penso como seria a minha vida sem esta gente. Contudo, por eles, é olho por olho e dente por dente. Pois família é quem cuida da gente e de quem a gente cuida até ao fim. Obrigado, Ana. E seguimos com Magdalena Santos. Magdalena. Onde é que eu estou? Porquê é que eu estou aqui? Isto não é quem eu sou. Eu preciso de partir. Estou tão farta desta pressão. Desta necessidade de aceitação. Preciso de me abstrair. Sei lá, eu só quero fugir. Vejo o meu reflexo espelhado. Mas sinto-me tão distante. Mas sinto-me tão distante. Eu sei que sou um fardo com o pedestre da dor gigante. Dorte que? O que é que é? Sinceramente nem eu sei. Criei expectativas para a vida. Sou aquilo que nunca pensei. Obrigada a seguir a sociedade como uma ovelha no seu rebanho. Eu não consigo deixar de evitar. Eu sinto-me num corpo estranho. Sempre disse que era diferente. E durante uns tempos acreditei. Um fantoche da sociedade. Tudo aquilo em que me tornei. Eu tive que me apraltar. Para a minha imagem não me denegrir. A minha alma vendida. A isto. Se resumir. Será que tenho mesmo que seguir a sociedade? Eu sinto-me meia pessoa. Será que eles não entendem que esta angústia magoa? Acham que eu não noto? Acham que eu não sinto? Tanto querem de mim. E é por isso que eu minto. Eu fiz que está tudo bem. Porque foi assim que fui educada. Forçada a aceitar. E a ficar calada. Mas para mim, chega. Eu quero que tudo seja diferente. Eu recuso-me a participar num mundo assim tão doente. Para mim, chega. Chega desta constante ansiedade. Porque a única coisa que eu quero é apenas liberdade. Obrigada. Bem, um pequeno problema técnico. Voltamos. Obrigado, Madalena. e seguimos com a nossa última finalista da primeira ronda do concurso Voz, o Poder da Palavra. Maria Borges. O palco é teu. Uma salva de palmas. Democracia, Demos, Kratos, vem do grego. Significa o poder do povo. De realçar que os gregos antigos também tinham escravos. Isto para mim é um alívio enorme. Porque a culpa não é nossa. A democracia já nasceu imperfeita. Na verdade, a democracia é um risco para si própria. A mesma liberdade que permite pode levar ao seu extremínio. A liberdade de expressão pode conduzir ao discurso de ódio. A liberdade de voto pode eleger o próximo ditador. A Alemanha bem sabe do que falo. Mas porquê que tem que ser imperfeita? Porquê que eu tenho que viver com medo? Nós livrámo-nos de uma ditadura há 50 anos. E parece que foi há 300. Já ninguém se lembra. Já ninguém se lembra do que é não poder gritar. Nós já nos habituámos tanto à liberdade que nos esquecemos do seu valor. Eu não quero viver com medo de não saber se vou poder falar amanhã. Eu não quero, por medo, ter de queimar este texto. Não quero. Recuso-me. Por isso lutem e gritem. Porque a democracia pode não ter nascido perfeita. Mas se a perdermos, aí a culpa já é nossa. Obrigada. E chegámos assim ao fim da nossa primeira ronda deste concurso. Vós o pedido a palavra. Vamos agora pedir 5 minutos de intervalo. Peço que não se levantem no vosso assento. Serão 5 minutos breves para o nosso júri deliberar quais os 6 concorrentes que passam à segunda ronda. e voltamos já já. Obrigado e até já. Ora, muito boa noite e estamos de volta já com a deliberação feita. Bem, não foi fácil, mas já temos os 6 finalistas do concurso de voz o pedido a palavra. E eu vou dizer os 6 em ordem de em ordem de participação. Rita Reis, parabéns. Uma salva de palmas. Luís, uma salva de palmas. Sara, uma salva de palmas. Rita Lavado. Madalena Santos. E Maria Borges. Quero pedir uma enorme salva de palmas à Lara Franco e à Ana Loureiro pelo seu esforço, pelo vosso esforço. Já falei convosco. Aquilo que mais conta é exatamente estarem aqui e tudo aquilo que fizeram ao longo deste último mês e meio. parabéns, mesmo. Uma enorme salva de palmas. Mais uma. Bem, e seguimos com a segunda ronda, mas antes vamos ouvir mais um poema de mais uma semifinalista convidada que infelizmente não se apurou para a final. Constança Almeida. O palco é teu. Obrigada. 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 Boa noite. O texto que eu vou ler é... Portanto, ele foi escrito em março, mas eu terminei-o hoje. Chama-se Menina Singular 2.0. Menina de Olhos Pintados, que pintou a minha alma, deixou-me de cabeça na lua, sendo que ela é a estrela de flua. Menina que do meu coração tirou a maldade e trouxe-me a bondade. Levou-me a conhecer a sua intrínseca cidade. Toda aquela cidade que refletia os seus olhos cintilantes. E eu ali a observar, sem os meus olhos prestanejar, uma menina a falar e a contar. Ela falou-me de toda a galáxia de sentimentos que guardava dentro dela. Eu não queria que ela parasse de falar. Estava feito parvo, sem os meus olhos desviar. Ao anoitecer olhámos o céu, mostrou-me os astros com aquela voz doce. Sonhámos juntos, mas ela foi-se embora como uma estrela cadente e deixou em mim um sabor agridoce. Nesta ignorância de não saber quando voltas, se voltas, deixaste-me assim, perdido. Porque és o meu único abrigo. Fica então nesta ambiguidade, na esperança de um dia de poder voltar a enxugar as lágrimas nos meus braços. Reconstruir os nossos íntimos e frágeis laços. Para te proteger, para te cuidar, para orientar essa cabeça de menina perdida nesta sociedade da tua singular simplicidade desprovida. Ainda hoje te procuro nos meus sonhos. As fantasias que me contaste, naquela tarde de verão, farão eternamente parte das minhas utopias. Obrigada. Obrigado, Constância. E bem, seguimos com a nossa final. A ordem é a mesma. Rita Reis, o palco é teu. Obrigado. Aplausos. Obrigado. Ela estava a chegar. A minha tristeza era imensa. Era como se me estivessem a roubar algo do meu corpo, da minha alma. Eu gritava com todas as minhas forças para que a pudesse sustentar, para que pudesse continuar a tê-la no meu olhar. Apesar de saber que ao largá-la tudo ia ficar melhor, não podia ser assim que acabava. Eu não podia desiludir. Tinha chegado o momento. Ela tinha chegado. Ele ainda me tinha. Eu sabia que queria fazer parte dele. E também sabia que ele não queria deixar ir. Mas os dois estávamos conscientes de que esse não seria o fim. Ele teria que me libertar. E eu teria que me soltar. Eu sabia que esse era o meu destino. Eu sei que esse é o destino de uma lágrima. Eu sei que um homem também chora. Obrigada. Obrigado, Rita. E não percamos tempo. Luiz. Paqueteu. Aplausos. Aplausos. Toca. Aplausos. Iisbuntos. 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 Ok, segunda testa, ok. Evita aí. Tu já não estás aqui. Tu já aqui não estás e eu tenho que aceitar isso. Tu já não me vais ver sorrir. A sorrir já não me verás e eu tenho que aceitar isso. Eu posso não demonstrar, mas, sinceramente, eu tenho muitas saudades. Eu tenho muitas saudades tuas. O problema é que tu já não estás aqui. E tu não voltas. Tu não tens como voltar. E eles tiraram a tua vida. Era uma arma carregada, apontada a um pai de família. E hoje, no meu céu, tu és a estrela que mais brilha. Quem diria que a linha que separa a vida da morte era tão fina? E a quem eu conto esta história? Era suposto que estás presente para brindar as minhas vitórias. O meu peito está pesado hoje, o meu coração chora. Eu odeio este sentimento, porque ele não colabora. Isto tudo porque tu já não estás aqui. Nem para me ver sorrir. Nem para brindar as minhas vitórias. E eu tenho muitas saudades tuas. Obrigado pelo texto, Luís. Antes de iniciar, gostava de dizer algumas palavras. O meu avô morreu há dois dias e encontro-me num processo de luto e de perda. E por isso deixei-me provocar pelas reflexões que este evento indesperado me provocou. E costuma ser um momento de silêncio pelos mortos. E que, por vezes, vale mais que mil palavras. Sendo preferível à alma tornar-se muda. Mas hoje eu tenho umas palavras para vos dizer a vós e aos nossos mortos. Vou começar. A morte natural e biológica representa a anulação da vida. Mas, ao mesmo tempo, a condição de possibilidade da sua perpetuação. É através da morte que a vida se renova e o ciclo existencial retoma e se rejuvenesce. A ambiguidade simbólica da morte é a mesma do sangue. Representa a destruição. E a vida. O elemento biológico que a sustenta e a mantém no tempo futuro. A morte nunca pode ser vivida na primeira pessoa. Os relatos de passagem em que são relatadas experiências de pós-morte e de retorno do além carecem de sustentação. A morte é sempre, e antes de mais, a morte do outro. É a visão da morte do outro que gera a angústia. Mas esta angústia é antiga. Remonta aos tempos imemoriais, como demonstram os ritos funerários dos hominídeos. Viajamos sem rumo certo. Navegando a tragédia da vida com todas as suas leis e dualidades oferecidas. O destino está assegurado. Morte certa em tempo certo. É a certeza da viagem certa que viajamos. No percurso que aqui percorremos, nesta terra, nesta realidade tridimensional, durante uns breves momentos, neste tempo sem fim, e que ele nos oferece um fim para o experienciar, cruzamos o caminho e somos cruzados. E nesses cruzamentos acabamos por amar, sem compreender bem, a profundidade deste sentir, nem de onde vem. Mas amamos e vivemos partilhando este tempo escasso de vida com esses eleitos. E um dia, um dia que achávamos que se englobava nos outros mil que já vivemos, quem amamos morre. Para sempre. Não volta mais. Nunca mais se irá repetir em toda a história da existência do Universo o encontro e testemunho de Deus pelas vidas aqui manifestadas neste plano físico. A vida é finita. E, no entanto, tomamos o tempo que a mesma oferece como garantido. A maioria de nós provavelmente não edifica o dia com o fundamento da urgência que esta finitude desperta. Não vive com a consciência que temos um número exato de oportunidades em que estaremos com quem amamos. É importante que esses momentos sejam vividos com a consciência que nunca mais se repetirão e que com essa realização criemos os momentos que desejamos e que desejamos como queremos ser. Pois o que importa no final foi o que sentimos e o significado que teve para nós cada passo de cenário experienciado. No final, o importante será sentir que fizemos tudo o que queríamos e que fomos tudo o que queríamos ser e que morremos com essa verdade. No final, só o que impactou e nos fez gostar de existir, que nos provocou uma profunda gratidão por estarmos vivos, importará. E nessa importância estarão as pessoas que são a coisa mais importante da vida. Os estímulos constantes, inerentes a onde estamos inseridos, transformam-nos a todos em homens e mulheres, estátua, que se vão esculpindo. Esta metamorfose revela uma verdade e no final podemos ser arte ou um pedaço de pedra distorcido. A pedra que vai é a ilusão que se desmistifica, o que permanece é a obra de arte possibilitada que sempre nos habita. A sua exposição a constantes aperfeiçoamentos constitui um processo para toda a vida. A morte transformará as nossas estátuas em pó e cinza. Mas até lá, desfrutemos das bênçãos que nos rodeiam, que a gratidão nos inunda o espírito. Quer pelas pessoas que amamos e que permanecem na nossa vida, quer pela propriedade e viva que a vida é. Tudo isto para um dia morrermos, não com medo, mas satisfeitos e consumidos pela saudade. Obrigada. Bonito texto, Sara. Obrigado. Rita Lavado Senhoras e senhores. Olá. Ok. Dor. Nem sempre é de forma física, nem sempre é provocada pelos outros. Um contra muitos, muitos contra um. Vale mesmo a pena contra atacar. Um soco, um pontapé se dói porque não fugimos. Porque continuamos a lutar, mesmo sabendo que vamos perder. E se não forem os outros a magoar-nos? E se nós mesmos? Quero lutar, quero continuar. Não vou perder. E se perdermos? Dói! Dói! Dizemos. Porquê? Porquê? Perguntamos. Começamos a rumoer como nunca. A tentar encontrar uma resposta para o benefício da violência que colocamos em nós mesmos. Mas não. Não há resposta. Vossos começam a surgir. Gritos começam-se a ouvir. E nós? Nós sorrimos. Fingimos que está tudo bem. Numa máscara colorida, por trás de um sorriso falso e banal. Escondemos a violência que sofremos e revivemos. As nossas mentes, já cansadas, ainda têm de tolerar dores físicas e psicológicas, tanto nossas quanto dos outros. Deus? Onde vamos parar? No mundo onde os mais fortes ficam no topo, os mais fracos rezam para que eles caiam. Onde vamos parar? Se nem os do topo conseguem evitar, atormentar-se com pensamentos e inseguranças. Os caídos no chão choram com consciência pesada das suas ações desnecessárias. Tentamos encontrar soluções com psicólogos e com aqueles que mais amamos. Mas tudo em vão. Porquê é que vamos dormir a pensar que quando amanhã chegar, tudo vai ficar bem? Porquê é que estamos nestas pensamentos ilusórios, gritos mudos? Já sei, é por isso, é por causa desses atos que não melhoramos com ações ilusórias de satisfação e de libertação. Gritem de verdade. Não se soltem e gritemos juntos. Gritamos para os sentimentos modificar, para a dor ultrapassar, para a paz encontrar, para finalmente, das garras da violência, nos libertar. Tanta energia num corpinho tão pequenino, Rita. Bem, volto a convidar ao palco mais um semifinalista, que não se apurou para a final. André Guimarães. Seja bem-vindo. Obrigada. 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 Obrigado. Peço desculpa este inconveniente, mas vou começar. Vim para falar, mas eu não paro de pensar, e eu paro com tantas coisas que eu começo a estranhar. Isto antes não me acontecia, e é aí que eu penso. Será que me conheço, ou será que sou apenas um membro da família a que pertenço? Hoje a dia temos várias questões. Podem ser mal compreendidas e levamos sermões, ou bem compreendidas e termos razões. Mas a vida não se resume a isto. A vida é bela, cheia de flores e paisagens. Acordamos um dia e ficamos felizes que o nosso sonho foi uma viagem. Viagem tão bela que não merecia que a parassem, mas voltámos para trás porque nos esquecemos da bagagem. A nossa vida passa por isso. Queremos trazer tudo connosco, mas há sempre algo que fica para trás. Há sempre algo que não nos lembramos, ou isso fingimos. Há sempre algo que procuramos para melhorar o que sentimos. Do bom ao mau. Da felicidade à violência. E faça isso, quem pratica não pensa. Roubo-vos a atenção para dizer que isso não compensa. Querem dar uma de fortes, mas isso não é recompensa. Talvez aquilo que vos desperta é quando receberem a pena. Acordam na cela e começam a pensar, porquê que eu fiz isto? E começam a chorar. Na verdade percebem que não são tão fortes quanto pensavam. Choram no banho, pois fazem coisas enquanto se lavam. Aí, eu só tenho uma pergunta para vocês. O que é que vocês ganharam? Pior do que isso, é a violência que não se manifesta pelo lado físico. A violência verbal é também super importante. Porém, é mais ignorada. Eu acho que isso não faz sentido, porque é mais praticada. Ao pedir ajuda, é mais provável ouvir um Faz-te homem do que um simples Precisas de ajuda? Queres desabafar? A sociedade está-se a tornar cada vez mais individualista. Só pensam em si. Para cada dois ou três deles tem que haver trinta amins. Isto, de facto, é muito triste. Estamos cada vez mais a sós. Não seria possível voltar ao tempo que era dos nossos avós. É verdade. Tinham que haver diferenças. Podíamos pegar no racismo e no preconceito e podíamos pô-los de parte. Mas a família era mais unida. Todas as ligações eram realmente sentidas. Não é como hoje, que não querem atender o telefone porque são as chatas das vossas dias. Temos de aprender a pensar nos outros. Tudo o que vejo agora é quero isto para mim e que se fodam os outros. Peço desculpa à linguagem, mas o que ouço é de loucos. Tenho medo que isto seja algo irreversível. Porque isto é bastante possível. Agora, antes de usarem a violência, quero que pensem duas vezes. Será que a vossa liberdade vale mais do que uns dentes? Obrigado, André. E seguimos com a nossa finalista, Madalena Santos. Madalena? Estou assustada. Petrificada. Como é que eu vivo num mundo assim? Ou ninguém destino nenhum sim? A culpa é minha? Ou é tua? Só porque estou sozinha na rua e se dá-te o direito de me abordares? Caso tenhas dúvidas, a resposta é não. Não, não e não. Uma palavra, três letras, não é difícil de perceber, mas ainda há quem diga quero lá saber. Teoricamente sou livre. Melhorias, dizem eles, desfruta. Mas se uso uma saia mais curta, de repente já sou uma puta. Sou mulher. E orgulho-me do meu sexo, da minha identidade, mas não daquilo que eu represento para a sociedade. Que liberdade tenho eu? Isto é pura violência. Tirem-me sufoco neste mundo em decadência. Amor da sada. Sou um mero objeto. Só porque mostro um pouco de pele deixo um homem ereto. Nojo. Nojo é aquilo que eu sinto. O facto de eu ser mulher não é igual a um eu que o sinto. Diariamente violentadas, com esta atitude desprezível, mas usam sempre a mesma desculpa, estavas tão irresistível. Mas contra isto eu grito. Grito com tudo aquilo que eu tenho. Isto é violência. Isto é violência. Gritem comigo. Mais empenho. Mas no final da muda, continua tudo igual. Eu sou discriminada e tu és excepcional. Obrigado. Obrigado, Madalena. E chegámos ao final, com a nossa última finalista da segunda ronda, Maria Borges. O palco é todo teu. Maria Borges. Aplausos. Vi hoje a fotografia de uma mão esforçada saindo do mar e chorei. E por dentro continuo a chorar. Ouvi hoje a súplica desesperada daqueles que tanto me daram para agora serem repatriados. Vi hoje aqueles que tudo perderam serem rejeitados por aqueles que tudo têm. Ouvi hoje o grito sufocado de uma criança que na terra viu o inferno. E por isso choro. Porque este mundo não se importa de ser um fosse eterno de desespero e dores. Um mundo que rejeita, que ignora a mão que precisa, que invoca o amor mas que não o pratica. Um mundo onde um refugiado é apenas mais um desgraçado que toda a gente ignora. Vi hoje a fotografia de uma mão cansada de nadar de mais uma vida deitada fora. E eu? Eu ainda tenho direito às lágrimas. Aquela mão já não pode chorar. Nós nem sequer demos a nossa. Só deixámos que ele levasse o mar. Obrigada. Obrigado, Maria. E chegámos ao final da nossa segunda ronda. A produção gostava de vos agradecer o vosso respeito pelo nosso pedido de não se levantarem durante um pequenino intervalo enquanto o nosso júri deliberava. E voltamos a pedir-vos o mesmo. esta deliberação vai ser um bocadinho mais curta mas dois, três... Não vai? Bem, é bom sinal. Não vai, meninos. Exatamente. Uma salva de palmas. Portanto, é exatamente isso. Volto a pedir-vos encarecidamente que não se levantem e nós vamos tentar liberar o mais rapidamente possível. O nosso júri vai tentar liberar o mais rapidamente possível. Até já e obrigado. Bem, clima tenso agora. Suspanse, mais um bocadinho de suspense. Já chegámos à deliberação. Bom, pré-final neste momento temos apenas os três finalistas que farão uma mais uma ronda cada um dirá mais um texto e esse último texto é que servirá para bem encontrar o primeiro o segundo e o terceiro vencedor. Mas para isso temos que dizer quem são os três vencedores. E portanto eu vou chamá-los mais uma vez pela sua ordem sem qualquer ordem pela sua ordem de participação e peço que se levantem e se juntem a mim porque vamos vamos aqui para trás enquanto cada um deles performa o seu texto. Prontos? Prontos? Uma salva de palmas. Muito bem. E a primeira finalista da noite é a Rita Reis. Uma salva de palmas, Rita. E agora é evidente o segundo finalista da noite é o Luís. Luís Nunes. E a terceira finalista da noite uma grande salva de palmas para a Maria Borges. E estão encontrados Luís, Maria e Rita juntem-se a mim. Traga uma máscara por favor senão a Direção-Geral da Saúde corre-me daqui para fora. E por ordem de por ordem de atuação Rita serás a primeira o palco é teu querás tripé muito bem então claro que sim Rita Luís Nunes. senhoras e senhores uma grande salva de palmas Rita Reis bem, obrigado pois é, pois é obrigado esta luta constante por algo insignificante por um metro de terra por um punhado de ouro por um poder mesquinho numa caça ao tesouro destruem de cidades separam famílias e a essas impõem vigílias é tão fácil carregar um botão lançar um míssil e em segundos matar um milhão os senhores de gravata decidem quem mata decidem quem morra a fome nesta sociedade disforme assinam-se papéis escrevem-se tratados criam-se impressos naqueles escritórios refinados enquanto isso ignorando o compromisso inocentes desarmados são atacados sem aviso ouvem-se gritos ouvem-se berros ouvem-se pedidos de socorro ouvem-se silêncios mas tudo o que fazem é pelo bem maior dizem obrigado palmas mais palmas para a Rita fica aqui fica aqui Rita comigo bem e o segundo finalista será o Luís Nunes Luís o palco é teu vem comigo graças a Deus comigo Vamos lá. Ok, é o último, é o último. Eu ia dizer outro texto, mas decidi agora que vou dizer este em específico porque tem grande significado para mim. Chama-se O Puto do Canto. O que se faz quando não se pertence a lugar nenhum? O que se faz quando não é molhado nem é seco? Quando não é liso nem é ondulado? O que se faz quando não é preto nem branco? A realidade é que, quando tu és assim, acabas por ser excluído de quase tudo. Eu sou só mais um. Eu sou só mais um puto que curtia ter vivido a fase de puto, sem ter de se preocupar com o que se faz quando não se é. Eu sou só mais um. Mais um com privilégios a mais para preto e privilégios a menos para branco. Eu sou só mais um. Digam-me, o Google tem resposta para tudo, certo? Mas eu quero que vocês me digam ainda outra coisa. O que é que eu escrevo na barra de pesquisa quando as pessoas dizem que eu tenho um problema que eu não identifico? Dizem que eu sou preto não branco, mas também dizem que na vida não é tudo preto não branco. E hoje só sou eu, num canto. A tentar não ser cinzento. Obrigado. Uma grande salva de palmas para os outros. E bem, a nossa última finalista da noite, senhoras e senhores, Maria Borges. Feliz és tu que vives na ignorância, pois eu arrependo-me de saber Dói-me tanto, mas tanto, ver aquilo que este mundo é capaz de conceber. Vejo tanto ódio, tanta dor. Para que tanta guerra? Para que tanta destruição? Eu choro e choro com tanta violência. Eu choro e choro e fico sem chão. Por que será que é normal? Por que é que já não nos importamos? Por que é que aceitamos o sofrimento alheio? Por que é que já não temos a inocência de sonhar? Por que é que os jornais folheiam sem nada mudar? Por que é que é que é o sofrimento alheio? Por que é que é o sofrimento? Choca-me viver num mundo assim Choca-me o choro dos inocentes Choca-me a tortura por nós tolerada de quem nada pode e nada tem A guerra foi um sonho de alguém que tornou impossível tantos outros sonhos Paz, liberdade, dignidade Em vez disso, a guerra é hoje a normalidade E isto que vejo lá longe, ninguém o quer mudar É mais fácil fingir que não existe do que pela vida lutar E assim continua o ódio E assim continua a dor Por favor, alguém me explique Porquê que chamamos utopia ao amor? Obrigada Muito bem, chegámos ao fim do nosso concurso Voz e Poder da Palavra Quero pedir uma grande salva de palmas Não só aos nossos três finalistas Mas também a todos aqueles que nos acompanharam hoje Muito obrigado Sem vocês nada disto teria mesmo acontecido E bem, eu não vos posso pedir mais encarecidamente do que Mais dois minutinhos Acho que aqui o nosso júri tem uma decisão grande a fazer E portanto, dois minutos, voltamos com o grande vencedor E bem Prontos? Eu não gostava de estar no vosso lugar Obrigado, até já E voltamos Antes de vos dar a notícia do grande vencedor Gostava de chamar ao palco Mais uma semifinalista convidada A Mariana Alves Para nos dizer um último texto O último texto da noite Mariana, a honra é toda minha Nossa, por favor O palco é teu Olá Com a família criamos laços Nela estão os mais fortes abraços Meu Deus, como é bom estar entre aqueles braços Eu posso dizer que tenho um lar Um lugar que me perguntam O que queres para jantar? Um lugar onde eu posso livremente falar Um lugar onde aprendi o significado de amar Mas não, nem sempre é assim Não é em todo o lado que se ouve Para nascer, imaginaram-me com amor E assim vim Por isso, há vários pesadelos que precisam de um fim Nem tudo pode desculpar o amor incondicional Agredir alguém não é normal Podemos parar de ignorar algo que se pode perpetuar? Agressão é agressão, seja física ou verbal É com atitudes violentas que se quebram os laços Os laços que eram fortes e de um amor sem igual Tornam-se frios E perdes a vontade de amar Porque porquê amar alguém que não te respeita? Alguém que não te acaricia quando se deita? Alguém que do teu amor se aproveita E quando te apercebes, tens a vida desfeita Felizmente posso dizer que ainda tenho laços Certamente menos do que quando nasci Mas isso foi pelos familiares que perdi Não porque o seu carinho não retribui Não deixaremos que se criem embaraços Que estorvam a nossa visão E o que uma vez eram laços Terminam sendo desenlaços Eu quero poder dizer que tenho laços E tu? Obrigado, Mariana E bem, chegámos ao fim do nosso concurso Se vós obter a palavra Quero pedir mais uma vez uma grande salva de palmas Aos nossos oito finalistas E quero Pedir que se juntem a minha palco, se faz favor Todos Maria, Luís e Rita também, se faz favor Coloquem-se Algursos aqui E bem, para entregar os prémios Vou chamar o Alexandre Cortes O diretor do MAP E diretor da palavra Alexandre Uma salva de palmas A entrega-se do palmas Agora o Paulo Mas Paulo Ora, muito boa noite a todos Muito obrigado Pela vossa presença aqui Em primeiro lugar Como é óbvio Gostaria de Pessoalmente E em nome da palavra Da Associação Cultural da Palavra Dar os maiores parabéns A todos os jovens Que estiveram aqui Hoje E também Não aqui Mas que estiveram envolvidos Neste processo Foram extraordinários Foi um trabalho Que durou algum tempo Uns bons meses Que teve um processo De aprendizagem E de formação Através de um conjunto de workshops Que lhes foram ministrados Nas áreas da dicção Da expressão corporal Do desenvolvimento Etc E realmente Eles foram Muito Tiveram muito empenho Devem ter tido também Muita coragem Para subir a um palco Eu posso dizer Que é sempre complicado E também Não se preocupem Quando continuar A ficar sempre nervosos Para a frente É isso que Normalmente acontece Os artistas Ficam sempre Um bocadinho nervosos E queria também Obviamente Agradecer Ao Município da Oeiras Por apostar Nesta iniciativa E por ter Esta aposta Que não é só Através deste festival Mas através De muitas iniciativas Em torno da palavra E da poesia Queria agradecer À comissão Da candidatura De Oeiras Para Oeiras Capital Da Cultura 2027 Queria Também Expresar aqui Um profundo Agradecimento À Oeiras Educa Às escolas Aos professores Que colaboraram E peço desculpa Desculpa Pela cálula Mas De todos os professores Que muito agradecemos Queria destacar Aqui o trabalho Da Magda Cruz Da professora Magda Cruz E da professora Isabel Solano Que foram Essenciais Para o sucesso Desta iniciativa E obviamente Last but not least Agradecer-vos Também A todos Os que estão A todo o público Que tem acompanhado As atividades Do MAP Que continuam Como sabem Espero eu Até domingo Com diversos Acontecimentos De conversas Debates Espetáculos De música Atividades Ao ar livre No jardim Do Palácio Anjos Entre outros Sítios Portanto Podem consultar O programa É um programa Que creio eu E desculpem Em modéstia Riquíssimo Em atividades Diversificadas Todas elas Em torno Da palavra E não sei Se é agora Que eu anuncio Os premiados É E então Vou anunciar Aqui o primeiro O segundo E o terceiro Lugar Quero salientar E que vocês Percebam Que Todos vocês Ou todos Vós Poderiam Perfeitamente Estar Nesta posição No primeiro Ou no segundo Ou no terceiro Lugar O importante Aqui é realmente A participação Vocês têm Um bom futuro Dediquem-se a isto De corpo e alma Dediquem-se à palavra Que vão aprender Muito, muito, muito E seguramente Vos vai também A palavra É algo Que vos pode abrir Portas para o futuro Uma salva de palmas Para todos eles Muito obrigado Como nunca Apresentei Concursos Não sei se começa Pelo primeiro Pelo último Mas eu vou começar Pelo último Não Pelo terceiro Pelo terceiro Peço desculpa A minha ignorância Neste capítulo Em primeiro lugar Perdão Em primeiro lugar A contado Afim Não me deixaram Acabar Em terceiro lugar Em terceiro lugar Tenho aqui um prémio Que vai ser atribuído A Rita Reis Queria dizer também Que os prémios São atribuídos pela Associação Cultural A palavra E além deste Mais ou menos Bonito diploma Há um cheque Que eles poderão Trocar numa dessas lojas Que não vou dizer o nome Mas começa por F Porque não contribuem Nada para isto Apenas Os cartões de prémio E Passo já Ao segundo lugar O segundo lugar Por unanimidade Do júri O terceiro também Vai ser entregue A Maria Borges Maria Não sendo propriamente Uma pessoa da área Da matemática Mas parece-me Por conclusão de partes O grande vencedor É o Para quem eu peço Uma calorosa salva de palmas É o Luís Nunes Muito obrigado Muito obrigado Está ligado? Está ligado Eu não sei o que é que Se fosse eu dizer Mas o Luís quer ser Último a falar Para acabar em grande Muito obrigado Uau Que coisa tão Imprevisível Nós há bocado Estávamos a jantar E alguém se vira e diz O que é que vocês vão dizer Se ganharem? E o Luís diz Eu tenho uma coisa toda preparada E eu pensei Eu não tenho nada Exato Eu acho que nestas coisas Deve-se sempre agradecer Portanto Eu gostava muito De agradecer Às minhas professoras Que estão cá hoje Por me apoiarem muito Gostava de agradecer Aos meus pais Por ouvirem imensas vezes Os meus textos E darem todas as dicas Possíveis e imagináveis E gostava de agradecer A toda a gente Que me ajudou a crescer E que me ajudou A chegar até aqui Obrigada Pega a gente Por favor Sim, está bem Eu posso ir a comer Ok Tal como disse Não, como a Maria disse Eu por acaso Tinha algo preparado Que era para ser O último texto Que eu ia dizer E que se não se importarem Eu gostava de dizer Acredito que não tenham visto todos Mas eu consegui entrar neste concurso Graças a um texto chamado Libertas Que basicamente resumia O meu medo de palco E mais outras situações Que se calhar não interessam tanto Mas era maioritariamente O meu medo de palco Porque eu tenho imenso medo E tenho realmente pavor De falar à frente de multidões Sejam de 10 pessoas Ou de 100 pessoas Tenho realmente muito medo E isto foi basicamente Um desafio para mim E eu só entrei nisto Por causa do desafio Tanto que eu não esperava Ganhar de todo E é basicamente isso Eu gostava de saber Se querem ouvir ou não Porque se não querem Não digo Ok Parece que tive coragem De enviar Olá O meu nome é Vocês sabem que o meu nome é Luís Eu escrevi Eu filmei E afinal não guardei só para mim O pensamento E as lágrimas Foram completamente em vão Eu questionei Se devia Mas fiz E ainda bem que eu fiz Eu dormia Acordava Estudava E comia Eu dormia Estudava Acordava Estudava E comia E repetia o processo Todos os dias Mas hoje Foi diferente Eu hoje Acordei tarde Não tive tempo De comer E só não perdi matéria Na escola Porque foi teste E Hoje sei que Se por acaso Eu amanhã Voltar a acordar tarde Eu não tenho Que desejar A minha morte Por isso Eu implorei Por libertas Libertas De não ter média de 20 Libertas Da pressão social Libertas De não ter De ser normal Hoje já não tenho De pedir Porque Finalmente Sou ferida E é isso Bom Eu em nome do júri Só queria Não vale a pena ler Eu acho que não vale a pena ler Falo daqui É assim Queria muito saudar Os participantes Dar os parabéns a todos E explicar Que nós tivemos em conta Vários critérios Em primeiro lugar A voz A presença em palco A firmeza Aquilo que agora se diz Uma palavra que eu não gosto muito Mas está muito na moda Aquela assertividade A firmeza Etc Mas também A criatividade Do ponto de vista dos textos Porque os textos Se bem perceberam Os textos eram deles Portanto os textos são escritos Pelas pessoas Pelos concorrentes Pelos jovens Sim são pessoas E portanto Em relação a eles Quero dar imensos parabéns a todos Quero sobretudo Vou para ali É melhor realmente Não gosto de estar de costas para eles E portanto Quero dar os parabéns a todos Eles todos merecem Os nossos parabéns Merecem sobretudo Quer pelo trabalho Pelo esforço que tiveram Quer pela capacidade de risco que tiveram Porque eles expuseram-se aqui muito Foi um dos critérios Que agora nestas últimas rondas Nós tivemos em conta Mesmo na qualidade dos textos Houve textos muito bons Os textos em geral Eram de boa qualidade Eram de grande qualidade Mas em alguns textos Havia uma dose De facto De exposição pessoal E de risco Biográfico até Que também pesou Embora os textos Fossem todos muito bons Em alguns textos Não havia um envolvimento Pessoal tão grande Digamos assim Portanto nós tivemos De levar isso tudo em conta Parabéns a todos Em particular Realmente À medida que os finalistas Foram prosseguindo Os seis Os três E agora o Luís E Luís A propósito do teu penúltimo texto Não este Mas foi um dos últimos Aquele do puto do canto O puto do canto É aquele puto Que fica ali Um bocadinho isolado Que não se integra muito bem Mas esse canto da sala Onde fica Essa miúda Ou esse miúdo É também o canto Da poesia E é o canto da palavra O canto da palavra Muitas vezes Nasce daí Nasce de nós estarmos no canto Que depois começamos a cantar É por isso E parabéns a todos Alex Obrigado Agradeço-me Bem Mais uma vez Quero pedir uma enorme salva de palmas A todos os nossos finalistas E também aos nossos semifinalistas Que estão aqui hoje Obrigado Vocês é que fizeram este concurso Vocês é que firmaram este concurso E bem Quero também agradecer A equipa técnica do auditório A Restart A World Academy E E aqui ao diretor do MAP Ao Alex Não há muito mais a agradecer Quer dizer A todos os envolvidos neste processo Foram muitas pessoas Foi um esforço de uma equipa muito grande Mas eu acho que também é bom Dar Os nossos parabéns À equipa técnica Que muito colaborou À equipa que estava No escritório A contactar-vos E a pressionar-vos É uma equipa É uma equipa muito alargada De um elemento Não Há muita gente por trás também E pronto Eu não tenho muito mais a dizer Se não Foi Extraordinário o vosso empenho Muito obrigado mesmo Uma salva de palmas Queres falar? Tens um mic? Sim, sim Digo Temos um diploma Para cada participante E parece-me que a Rita Quer Não há canetas Eu peço imensa desculpa É aqui com o chefe Canetas É aqui com o chefe Rita Queres dizer uma palavra? Não, era só para dizer que Eu sei que já batemos Todos muitas palmas Mas eu acho que seria justo Que todos os participantes Vierem aqui ao palco E que batessem a todos E não só a nós Por favor Quero 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 só dizer que Todos os semifinalistas Que hoje vieram dizer um poema Bem, nenhum deles sabia Que o vinha fazer Há cerca de Cinco ou seis horas atrás Eu é que lhes liguei E perguntei se estariam dispostos Porque acho que Bem, de toda Não, não, não De toda esta experiência Em que se envolveram Durante um mês e meio E tirando os prémios Obviamente que também Era uma boa motivação A maior motivação Para estes Eu não sou boa em matemática Mas para estes jovens Que estão aqui hoje É esta É a confraternidade E juntarem-se com pessoas Que têm exatamente O mesmo gosto que eles O gosto por Aprender a falar Aprender o gosto De escrever E, bem Munirem-se Como eu disse no início De ferramentas Que os levem Mais longe na vida Porque mais uma vez Eu Fartei-me de lhes dizer isto Não existe absolutamente Nada Melhor Do que Serem Fortes Nas vossas palavras E na vossa voz Portanto Eles estão todos de parabéns Muito obrigado Por terem vindo Nós somos o MAP A palavra E este foi O concurso Vós O poder da palavra Muito obrigado Reste boa noite Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto